Oi pessoal, eu sou Marcele Nakashima do Estúdio W de Campinas e hoje eu vou mostrar para vocês dicas para fazer cabelo ondulados e cacheados. Confiram! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, gostaram das dicas? Curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal.